E aí a próxima, a próxima pergunta que eu venho é mais ou menos, mais ou menos não, é pra seguir isso daqui, ó. É possível ingressar em revisão de aposentadoria sem precisar ir até o Brasil? Perfeitamente possível. Aqui não, né, Carol? Aqui não existe tese de revisão nos Estados Unidos, né? Não. De aposentadoria. Brasil é muito comum. Então, nós temos mais de 30 teses de revisão no Brasil. Como você, quando você fala 30 teses, o que significa isso? São teses de revisões porque cada revisão tem o seu pedido específico, mas é sempre pra majorar, pra aumentar a renda, né, de aposentadoria, seja do aposentado ou do pensionista. Existe hoje, atualmente, a cereja do bolo é a revisão da vida toda, que muita gente tá sabendo, nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que aprovou e aceitou essa tese, é muito bem-vinda, que são contribuições anteriores a 1994, antes da moeda cruzada, o INSS descartou esses salários de contribuição. Então, eles não incluíram na média aritmética. Então, hoje, essa tese é pra gente incluir esses salários de contribuição anteriores a 1994, e isso vai fazer dobrar, triplicar o valor de aposentadoria ou mesmo o valor de um benefício de pensão pra essas pessoas que são beneficiárias. Então, rapidinho, em poucas palavras, se eu trabalhei antes de 1994, por um período de quanto pra valer a pena? Um período de 5 anos ou mais, vale a pena entrar com o período de revisão hoje? Sim, isso é uma das teses, né, que eu acabei de citar, são inúmeras, tem o RV, o RTN, buraco verde, buraco negro, tese, enfim... Quando a gente fala de Brasil, Paulo, é por isso que eu trouxe uma especialista do Brasil. Você acha que a gente, morando aqui há 25 anos, mesmo eu sendo especialista na parte de contabilidade, planejamento fiscal e tributário, é impossível, você precisa de um especialista no Brasil. E é por isso que a Rita tá aqui. Imagina quantos brasileiros estão aqui, que tem problema no Brasil, não conseguem ir lá, não tem gente qualificada que conheça pra resolver. Do tempo que eu conheço a Rita, quantas pessoas ela já conseguiu ajudar de clientes que estavam tendo retenção irregular, que tinham direito à restituição do passado. Então, pra uma pessoa, pra um aposentado, receber aí, tem casos de 30, 40 mil reais ou mais retroativo, isso muda a vida da pessoa, porque foi uma retenção indevida, sim. Então, por isso tem que fazer análise.